Com sua bandeira vermelha de carnaval Na hora que a tarde se abre, se abre de caixa verde Com sua bandeira vermelha de carnaval Já tenho um barco de saudade Da falta de paz e coelho A grande opera de todo belo Que leva a ilusão à avenida E a fantasia do sonho pra outra dimensão Refém a sua alegria no coração da nação Eu vou cantar, vou te homenagear E fazer paz Pra ver se soube a saudade que você me faz Pra ver se soube a saudade que você me faz Eu vou cantar, vou te homenagear E fazer paz Pra ver se soube a saudade que você me faz Pra ver se soube a saudade que você me faz Pra ver se soube a saudade que você me faz Pra ver se soube a saudade que você me faz Pra ver se soube a saudade que você me faz Pra ver se soube a saudade que você me faz